Senhoras e senhores, boa noite. Faremos agora a primeira chamada para o registro de presença dos formandos e formandas. Ana Carolina de Oliveira Faria. Prazer. Ana Carla Borges. Bárbara Maria de Oliveira. Presente. Bruno Henrique Leite Silva. Presente. Bruno Marcos de Souza Nascimento. Presente. Daniele de Souza Mesquita. Presente. Hélida Laís Ribeiro Gomes. Presente. Flávia Consuelo dos Santos Vaz. Presente. Isabela Loren Pedroso Silva. Presente. Jackson Rockley Gomes da Silva. Presente. José Elmi Filho. Presente. Kebert Juan Silva Bueno. Presente. Lana Mariana Costa Pereira. Presente. Louhane Eduardo Souza. Louhane Eduardo Souza. Presente. Natália Vila Verde Martins. Presente. Olga Costa Dias Coelho. Presente. Ramon Carmo do Nascimento. Presente. Presente. Ana Carla Borges. Ana Carla Borges. Presente. Passamos a palavra para Relações Públicas da OIG, Rita Maura Carvalho de Oliveira Boarim, a fim de orientar a todos sobre a colação de grau online. Rita, seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Parabéns. Nesse momento, gostaria de repassar algumas instruções básicas para o bom andamento dessa cerimônia. Informo que todos os presentes devem ligar as câmeras e desabilitar o seu microfone. Os microfones deverão ser ligados somente no momento de fala. Ao ser anunciado, solicitamos que o membro da mesa diretiva ligue o microfone e cumprimente a todos com boa noite. Após essa saudação, solicitamos que a autoridade desligue o microfone. No momento do juramento, apenas o aluno juramentista do curso mencionado liga o microfone. E após a leitura do juramento, os demais alunos do curso ligam o microfone para jurar também, dizendo assim prometo. Fala que deverá ser enviada também no chat. No momento da leitura do termo de outorga de grau, somente o presidente da sessão estará com o microfone ligado. Lembramos que essa cerimônia está sendo gravada e todas as manifestações ficarão registradas, sejam elas no microfone, câmera ou texto no chat. Obrigado pela atenção. Boa colação de grau. Jennifer, agora acho que é o seu microfone que está desligado. Verdade. Damos início à cerimônia de colação de grau, de forma remota, online, do curso de zootecnia, do segundo semestre de 2019, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Oeste, sede São Luís de Montesbelos, Lembramos que este é um ato oficial, portanto, pedimos que não sejam feitas interferências. Estão presentes nessa cerimônia, magnífico reitor em exercício da UEG, professor Walter Gomes Campos. Boa noite a todos e a todas. Coordenador da UEG, Campus Oeste, sede São Luís de Montesbelos, professor Jarbas de Paula Machado. Muito boa noite a todos e a todas. Coordenadora setorial do curso de zootecnia, professora Raquel Priscila de Castro Oliveira. Olá, boa noite a todos. Homenageado que sede nome à turma de zootecnia, professor Rafael Alves da Costa Ferro. Boa noite a todos e a todas. Neste momento, passo a palavra ao presidente dessa solenidade, magnífico reitor em exercício da UEG, professor Walter Gomes Campos. Estando os presentes reunidos em uma Assembleia Universitária de forma online, eu, Walter Gomes Campos, reitor em exercício da Universidade Estadual de Goiás, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene de colação de grau, dos concluintes do curso de zootecnia, no segundo semestre do ano 2019, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Oeste, sede São Luís de Montesbelos. Convidamos a todos, todos os presentes, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Amém. 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 Para prestar o juramento do curso de zootecnia, convidamos a formanda Lohane Eduardo Souza. Juro, no exercício da profissão de zootecnista, atuar a favor do aprimoramento das espécies de animais, da conservação dos recursos naturais, da segurança alimentar, da sustentabilidade, da produção animal, do bem-estar da humanidade e dos animais. Juro realizar com ética e responsabilidade as funções profissionais para todos, sem restrições e dedicando integralmente ao trabalho com competência e visão humanística. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Lembrando aos formandos que devem transcrever assim prometo no chat. Teremos neste momento a leitura do termo de outorga de grau Que será feita pelo reitor em exercício da UEG, professor Walter Gomes Campos Eu, Walter Gomes Campos, no uso da autoridade que me é deferida em lei No exercício dos poderes a mim confiados pelo estatuto da UEG e pela legislação vigente Considerando a integralização do currículo, a aprovação final e a consequente conclusão Do curso de zootecnia do segundo semestre do ano de 2019 Da UEG Campos OS, sede São Luís Monsferos Levadas a efeito pelas alunas e alunos aqui presentes Em nome das autoridades constituídas do país Em nome do governo do estado de Goiás Em nome da Universidade Estadual de Goiás E em seu próprio nome Otórgones o grau de bachareis e bacharelas Para que possam usufruir de todos os direitos e prerrogativas Inerentes aos títulos pelas leis do país Determinando de imediato que se faça registrar em ata O teor do presente termo para fins de sua eterna valia Ouviremos agora o discurso da oradora da turma Bárbara Maria de Oliveira Boa noite a todos Primeiramente gostaria de agradecer a Deus Por nos permitir viver esse momento tão importante em nossas vidas hoje Gostaria de agradecer também Pelo privilégio de ser oradora de nossa turma nessa noite Em nome de todos os formandos Gostaria de poder agradecer a presença física de todos Inclusive familiares e amigos Porém, o momento que estamos passando não nos permite isso Gostaria então de fazer um agradecimento especial Ao nosso professor homenageado Professor doutor Rafael Alves da Costa Ferro Que não foi apenas um professor que sempre nos apoiou E sim um amigo que levaremos por toda a nossa trajetória Hoje concluímos mais uma etapa de nossas vidas E esta, sem dúvidas É apenas uma das tantas vitórias que estão por vir Ao longo de todos esses anos da faculdade Convivemos com muitas pessoas Professores e colegas Vieram e se foram E deles levamos apenas as boas lembranças conosco Gostaria de fazer uma lembrança especial Ao nosso tão querido e melhor aluno da turma Senhor Jerônimo Dias Coelho Que durante todo o seu convívio conosco Serviu de exemplo de pessoa e de ser humano Juntamente com sua tão querida esposa Dona Olga Que mostrou ser símbolo de força Chegando até aqui nesse dia de hoje Hoje também é um dia de despedidas Despedidas de um ciclo Um ciclo que se fecha para outros tantos Que virão a se abrir A vida já nos separou Até mais do que gostaríamos Cada um já está traçando o seu próprio caminho Em alguma direção Alguns estão em direções próximas Já outros não Mas as memórias permanecem Os bons momentos que passamos juntos Não nos abandonam E daqui a alguns anos Nós iremos olhar para trás E iremos pensar Onde está a minha turma da faculdade? E será neste momento Que os corações irão apertar E as únicas coisas que teremos Para nos agarrar Serão as lembranças E a saudade É engraçado Como durante anos Desde o ensino fundamental Todos nós contávamos com dias para as férias Mas dessa vez foi diferente Quando íamos pedir por férias Nós estávamos na verdade Pedindo por estágio de conclusão de curso E então Não houve férias Para serem férias É necessário uma data para voltar E dessa vez Nós não voltamos Esperamos concluir a faculdade Durante todo o tempo Tanto tempo E só agora No fim Vemos quanta falta Ela está nos fazendo Já sentimos saudades das risadas Das brincadeiras Até mesmo dos puxões de orelha Dos professores Das brigas Dos trabalhos em grupo Da horta Do herbário Do trabalho de bovino de leite Das aulas na fazenda escola Das caloradas E tantos outros momentos Que ficam marcados na memória Inclusive As mudanças que sempre acontecem Com a trigésima turma de zootecnia E por fim Não gostaríamos De apenas dizer um obrigado É muito simples A gratidão que sentimos Não poderia ser traduzida Em apenas uma palavra Nós somos gratos A todos aqueles Que passaram por nossa vida Pais Professores Colegas Colaboradores A toda a universidade Estadual de Goiás Sem vocês Nada disso seria possível Mas Como faltam palavras Para expressar esse sentimento Encerro com obrigado Ou não Melhor Muito obrigado por tudo Convidamos Convidamos para fazer o uso Da palavra O coordenador do campus oeste Sede São Luís Montes Belos Professor Jarbas de Paula Machado Quero Cumprimentar O magnífico reitor Da Universidade Estadual de Goiás Professor Walter O Ames Campos E agradecendo Pelo esforço realizado Por estar aqui conosco Mesmo sujeito Uma agenda intensa De trabalho Na qual a gente tem conhecimento Muito obrigado Professor Walter Por nos honrar Com a sua presença Nesse Desse evento Cumprimento Professor Rafael Ferro Que dá nome A turma E Mesmo Estando na sala Virtual Também quero cumprimentar O professor Diogo Rafael Diogo Patrão Da turma Nos nomes De vocês Estendo meus cumprimentos A todos os professores Do curso De zootecnia Quero cumprimentar A professora Raquel Priscila Coordenadora Do curso De zootecnia Em seu nome Estendo meus cumprimentos A professora Doutora Maria Goretti Nossa coordenadora Pedagógica E aos demais Coordenadores De curso Da UERG Campos São Os Montes Delos Também cumprimento A nossa competente Secretária Acadêmica Jennifer Em seu nome Cumprimento Todos os servidores Técnicos Administrativos Do nosso Campos Enfim Cumprimento Com muita Satisfação A turma A turma De zootecnia Concluinte De 2019 Barra 2 Turma Que orgulhosamente Leva o nome Do professor Rafael Ferro A Universidade Sanal de Goiás Sente-se honrada Ao entregar A sociedade Goiana 17 novos Zootecnistas Pessoas Que se dedicaram Nos últimos Cinco anos A construção De suas identidades Profissionais Na UEG Campos São Luís De Montes Belos Agora Campos Oeste Tiveram A oportunidade De receber De nossos Competentes Professores O conhecimento Necessário Para atuarem Em diferentes Nichos De melhoramento Da produção Animal Em nosso país São profissionais Que têm Um compromisso Seja por meio Do melhoramento Genético Seja por meio Da formulação De ração Seja por meio Da implantação De alternativas Inovadoras De gestão De otimizar A produção E de melhorar A qualidade Dos produtos De origem animal Sem perder de vista O compromisso Antes de tudo Com a sustentabilidade Ambiental Com o bem-estar animal E acima de tudo Com a vida Humana Parabéns A todos vocês A todas vocês Zotecnistas Que estão concluindo Essa etapa Importante Na vida De vocês Para nós É uma honra Estar aqui Junto com vocês Chancelando O título De vocês Nessa universidade Eu não tenho dúvida Que o curso De zootecnia De São Luís de Montes Belos Com o quadro De professores Que possui O melhor quadro De professores Que a gente possui Está formando Excelentes profissionais Para entregar A sociedade Eu fico muito feliz De poder Participar Da vida de vocês Por um tempo Ter convivido Com vocês De ter passado Por diversos momentos Difíceis Às vezes Mas que nós Conseguimos superar juntos Agradeço Sou grato a Deus Pela oportunidade De ter conhecido Cada um de vocês Estou aqui Extremamente emocionado Após O belo discurso Da Bárbara E também gostaria De pedir licença A vocês Para prestar Um tributo À memória De um grande homem De um grande aluno Do curso De zootecnia Infelizmente Não está Fisicamente Aqui conosco Mas eu tenho certeza Que espiritualmente Ele está Muito feliz Em nos ver Nesse momento Passando a vocês Congratulando com vocês Esse momento Especial Quero fazer um cumprimento À dona Olga Que Durante todo o tempo Que esteve conosco Nos passou Um exemplo De dedicação De superação De amor À construção Do conhecimento Dona Olga A senhora E o senhor Jerônimo Com certeza Serão nossos Eternos patronos Do curso De zootecnia De São Luís de Montes Velos Nós somos muito Gratos a Deus Pela possibilidade De estar com vocês E de receber De vocês Todo esse exemplo De superação Eu gostaria Dona Olga De prestar então Uma singela Comendagem Ao senhor Jerônimo No sentido De algo Que ele gostava De fazer muito Nos nossos eventos O senhor Jerônimo Não perdia Uma poesia E em sua homenagem Eu peço licença Para ler Um pequeno poema De Carlos Drummond de Andrade Que tem como título Memórias Amar o perdido Deixa confundido Este coração Nada pode O ouvido Contra o sem sentido Apelo Do não As coisas tangíveis Tornam-se Insensíveis A palma da mão Mas as coisas Lindas Muito mais que lindas Essas Ficarão Boa noite a todos Neste momento Na função de secretária De registro acadêmico Perdão A câmera desligada Neste momento Na função de secretária De registro acadêmico Do Campus Oeste Sede Farei a leitura Da ata De colação De grau Aos 13 dias Do mês de agosto Do ano De 2020 As 19 horas Realizou-se a solenidade De outorga de grau Dos estudantes Do curso De zootecnia Da Universidade Estadual de Goiás Campus Oeste Sede São Luís de Montesbelos Declaro que Os discentes Aqui presentes Cumpriram Todos os requisitos Para a integralização Da matriz curricular A cerimônia online Transcorreu Como previsto Na pauta Da solenidade E Para constar Foi lavrada A presente ata Que segue Assinada por mim Jennifer Jessica de Almeida Secretária acadêmica E Demais autoridades Participantes Passamos a palavra Ao magnífico Reitor Em exercício Da UEG Professor Walter Gomes Campus Mais uma vez Boa noite A todos E a todas É um privilégio É uma honra Muito grande Estar com vocês Nesta sessão solene Nesse momento De grande alegria E de textilidade E de muita emoção Seria muito bom Que estivéssemos Juntos presencialmente Pudéssemos nos abraçar E sentir o calor humano E as emoções A flor da pele Mas é impressionante Como mesmo Numa sessão online Eu estou aqui Extremamente emocionado E Essa cerimônia Nos traz Grandes ensinamentos E grandes surpresas Surpresas Positivas A presença Da dona Olga Como já mencionado E essas homenagens Bonitas Eu trago mais Uma surpresa Para vocês Eu passo a palavra Agora Ao excelentíssimo Senhor governador Ronaldo Caiado Que vem Nessa cerimônia Prestigiar A vocês Já agradecendo De uma maneira Bastante profunda E efusiva A presença Do governador Em nossa sessão Solenda Boa noite A todos Os formandos As formandas Eu quero Fazer uma Saudação especial Ao reitor Professor Walter Gomes Campos E também Um cumprimento Especial A doutora Olga Que já Numa Trajetória De muitos Anos Na área Da odontologia Junto com Seu Jerônimo Continuou Seus estudos E dando Um exemplo Para toda Essa juventude Da garra Da determinação E ao mesmo tempo Daquilo que faz Com que as pessoas Se sintam Produtivas E cada vez mais Alicerçando E apoiando Os jovens Que muitas vezes Acham a vida difícil Dona Olga E o senhor Doutor Jerônimo Conseguiram motivar Vocês todos aí Mostrando Que a vida Ela Só é Bem vivida Quando a gente Está com essa disposição De ajudar os outros E ao mesmo tempo De nos sentirmos Produtivos Eu acho Que o exemplo De Dona Olga Da doutora Olga Como também Do doutor Jerônimo Foi algo Tão emblemático Que eu fiz Questão absoluta De Me autoconvidar Quero dizer assim Para que eu pudesse Hoje estar aí No meio de vocês Lógico que eu Já passei Por essa fase Aos meus Há mais de 46 anos Que eu me formei Com médico E nada mais Gratificante Do que a gente Ter a própria Profissão O que nos Engrandece Enormemente No nosso Dia a dia Eu quero Obre reitor Engrandecer O campus Da Universidade De Goiás No campo De São Luís De Montes Belos Porque Exatamente Um ano E dois meses Atrás Nós fizemos Na cidade De Goiânia A primeira Campus Pare Indiscutivelmente É o maior Evento Que existe No mundo Na área De ciência E tecnologia Que foi Aqui na Nossa cidade Goiânia E um dos Destaques Que nós tivemos Se não me engano Até O mais Elogiado E ao mesmo Tempo Reconhecido Desse enfrentamento No campus Pare Onde Os jovens Todos ali Disputam O que eles Podem avançar Na parte Da robótica Da informática É Pessoas que estão Montando Seus startups É Enfim É Foi exatamente São Luís De Montes Belos Que foi a Grande vencedora Por Goiânia Na área Da zootecnia Na área Da pesquisa É um Segmento Que está Avançando Muito Eu próprio Sou testemunho Do trabalho Da equipe Da zootecnia Está certo Em várias Propriedades Como também Na minha Propriedade Aonde eu Recebo lá Essas pessoas Qualificadas Para cada vez Mais levar A inovação A tecnologia Para o campo Aumentando A produtividade Melhorando Com isso A renda Percata Dos homens Do campo E dando Condições Para nós Nos insurgirmos Naquilo que hoje Nós somos Reconhecidos Mundialmente Ou seja O Brasil Está de Goiás Hoje Nós somos O terceiro Noor produtor De grãos Nós somos O segundo Noor produtor De proteínas E como tal A especialidade De vocês A profissão De vocês Na área Da zootecnia Ela tem Tudo a ver Com o momento Com que passa O nosso Está de Goiás Onde nós Trabalhamos Fortemente Para que No próximo Ano Já sejamos Junto com Santa Catarina Um estado Livre de febre Efetosa Sem vacinação Porque isso Vai provocar Ainda Um maior Realce Ao nosso Rebanho E seja ele Também Na pecuária De leite Que é uma Bacia de leite Extremamente Importante Na região De São Luís De Montes Belo Que a gente Possa Cada vez Mais Junto Com a nossa EMATER Com a Secretaria Da Agricultura Que eu recriei Goiás Não tinha Secretaria De Agricultura Para que nós Déssemos Apoio Aos pequenos E também Nos assentamentos Do estado De Goiás Para que Para que Aqueles que lá Estão Tenham Maior Capacidade De poder Administrar E ter Rentabilidade Na sua Atividade Rural Eu li Aqui Alguma Das mensagens Da Doutora Olga Junto com O senhor Jerônimo Um dos relatos Foi Que o que a motivou Foi ao chegar Na sua Propriedade Rural Se sentir Um pouco Distante De como Poder Administrar Com conhecimento De caos Isso é que A motivou E indiscutivelmente É algo que Todos nós Aplaudimos Aos mais Jovem Terão toda Uma vida Pela frente Com desafio Enorme Vocês Fizeram Uma escolha Perfeita É Exatamente A maior demanda Que nós Teremos Neste momento Onde vocês O tecnistas Terão Uma participação Direta Num segmento Que hoje em dia Com todo o controle Sanitário Com toda a capacidade Nossa De ampliar O mercado No mundo E com toda a tecnologia Que nós estamos Hoje Aplicando Na área Da nossa Pecuária Nós temos Tudo Para podermos Cada vez mais Avançar Na qualidade Do nosso produto Na antecipação Da oferta Do nosso produto E zelando Sempre Para que O controle Sanitário Seja O mais rígido Para que o mundo Todo continue Como sendo Grandes Compradores Dos nossos Produtos Ao encerrar Eu quero Deixar Claro Que Coloco A estrutura Da secretaria Da agricultura Abastecimento Do estado De Correia A disposição A área Da agrodefesa Acredito Que muitos De vocês Ou muitas Terão interesse Também Em poderem Ou talvez Estagiar Ou terem Alguma Necessidade De estar lá Para verem Também As novas Modalidades Que nós estamos Implantando Hoje Para controle Também Da área Sanitária Como também Da EMATER Também Nessa área De nutrição Animal Tudo isso E apoio Aos pequenos De médios Agricultores E assentados Tudo isso Eu quero Colocar O governo Inteiramente A disposição De cada um De vocês De cada um De vocês E ao estar Aí em São Luís Terminado Esse momento Delicato Que nós estamos Vivendo Um momento Que jamais Imaginávamos Na vida Passar por algo Tão constrangedor E trazendo A nós Tantas Dificuldades Ao saber De pessoas Próximas A nós Que estão Contaminadas Que infelizmente Evoluíram Para um quadro Mais delicado E com isso Também Tivemos Uma perda Já com Mais de 2.200 Pessoas No estádio Goiás Isso Nos faz Com que Mesmo Num momento De euforia De uma Formatura A gente Possa prestar As condolências A todas Essas famílias E pedir A Deus Para que Rapidamente Possamos Avançar Dando Qualidade De vida As pessoas Dando Atenção A vida Porque É o mandamento Principal É da solidariedade Do ser humano E cada vez mais Buscando A qualidade De vida No interior Como médico Que sou Ao assumir O governo Sem Da minha Responsabilidade Infelizmente O nosso Estado De Goiás Só tinha UTIs Em apenas Na capital Na capital Goiânia Na cidade Aparecida E na cidade Anápolis Neste Período Modéstia A parte Nós avançamos E hoje Vocês têm Na cidade São Luís de Montes Belo O hospital Que eu Estadualizei Já não é Mais Municipal É um Hospital Estadual Que já Temos Toda a estrutura De UTI Com médicos E também Uma enfermagem De toda A parte Também Dos prestadores De serviços Na área Da saúde Qualificados Para nós Combatermos Neste momento A Covid-19 Mas Com o compromisso Que faço Que Terminado Covid-19 Esse hospital Continuará Como um hospital Regional Com toda a equipe Médica Trabalhando Em todas As especialidades Com centro Cirúrgico Aberto Com a UTI Funcionando Que é o mínimo Que se exige De um governo Que pensa Na saúde Da população E tem respeito Com aqueles Que moram Fora da capital De Anápolis E de Aparecida Como tal Levei também O hospital Estadual A Itumbiara A Jatai A Lusianha A Formosa Águas Lindas Convênio Com Borangatu Jaraguá São Luís de Montes Velhos E a cidade Trindade Então nesse pouco tempo Nós demos A regionalização Da saúde Que sempre foi um sonho Para todos Que moram no interior São Luís de Montes Velhos Está de parabéns Para uma cidade Que vem crescendo De uma forma significativa Um povo determinado Uma geração jovem Que sabe Dos desafios Que tem E vai continuar Lutando Para transformar A sua cidade Numa referência Como nós temos Outras tantas cidades Do interior Do estado De Goiás E podem contar Com o governador Daquilo que é fundamental Na segurança pública Para dar a segurança pública A todos os segmentos É o setor rural Com a nossa patrulha rural A nossa educação Hoje Como sendo Uma desta parte Referência Recuperando todas As escolas Estaduais Dando dignidade Aos alunos A poderem Na escola Uniformizados E todos eles Em condições De poderem Receber Um ambiente Todo preparado Para poder Recebê-lo Com a tecnologia Também No momento Que se exige E a saúde Que vocês São próprios Vocês são testemunhos Da importância Que é o hospital regional A zootecnia Eu já citei Eu mesmo Fui beneficiário Do trabalho E posso comprovar Da eficiência E da profissionalização Do que vocês Preçam Aos Aos Produtores rurais No estado de Goiás Os meus Cumprimentos De coração Muito sucesso Saúde Que todos vocês E que todos nós Tenhamos aí A garra E a determinação Da doutora Olga Junto com o doutor Jerônimo Que deixam pra nós Mais um desafio Para jamais Cedermos As dificuldades E cada vez mais Enfrentarmos as dificuldades No estudo Buscando a ciência Buscando o conhecimento Nos preparando Cada vez mais Para superarmos Aí as dificuldades Do dia a dia Meus parabéns Muito obrigado A todos os Formandos e formandas Ao nosso reitor Professor Walter Muito obrigado Pelo espaço Que me foi concedido Um grande abraço A todos vocês Sucesso É o que eu desejo Obrigado Governador A sua presença Nos enche de alegria É uma honra Ter aqui conosco Tenho certeza Que foi uma grata surpresa Para todos nós A sua presença E o seu discurso Nos enche de esperança De que nós tenhamos aí Um olhar especial Para a educação Que temos um olhar especial Para a educação Para a ciência E que a UEG Está nesse escopo E no momento De transição da universidade Nós podemos contar Com a vossa excelência E temos certeza Que esses formatos São uma pequena amostra Da qualidade Do que se faz Dentro da UEG O Campos de São Luís De Montes Velho E seus cursos Também são uma demonstração disso E agradecer A sua presença E é claro O governo é O mantenedor Da nossa instituição Então o senhor Estará sempre convidado A estar conosco Sempre quando quiser Será uma honra E recebê-lo Em nossa universidade Muito obrigado E até bem Com tanta surpresa boa Quero quebrar Um pouquinho o protocolo E perguntar A dona Olga Se ela gostaria De nos falar Se a senhora Se sentir a vontade Para tal Eu sei que as emoções Estão à flor da pele Mas se quiser Dona Olga Por favor A palavra está com a senhora Prezado Também pelo Jerônimo Em memória Ele estaria muito feliz Se contente Se aqui estivesse Mas sabemos Que Deus é que conduz A nossa vida Sabemos também Que ele Apenas passou Para o outro lado Do caminho Ele continua Conosco Aproveito Governador Para solicitar Para solicitar De vossa excelência Um constante empenho Em fortalecer Em fortalecer A nossa grandiosa UEG Principalmente Na unidade São Luís De Monte Pelo Que tanto Beneficia A classe estudantil Em toda aquela região O meu caloroso Obrigado Quero também Parabenizá-lo Governador Pela sua conduta Frente ao Covid-19 Pois sabemos Que a saúde De um povo Engrandece As condições De um Estado O senhor Está de parabéns Muito obrigado A todos Quero também Agradecer Quero também Professor Jarbas E funcionários Desta unidade De ensino Queridos colegas Quero dividir Com todos vocês Esta linda homenagem Dirigida a mim Pelo nosso governador Pois todos vocês Compartilharam Comigo E Jerônimo Toda esta jornada De cinco anos Nos recebendo E nos tratando Com todo carinho E cuidado Cuidados especiais Nós amamos vocês O nosso amado E inesquecível Jerônimo Não está no nosso meio Mas tenho certeza Que se ele estivesse A sua alegria É grandiosa Sabemos que ele passou Apenas para o outro lado Do caminho De lá Nos acompanhando E nos assistindo Com toda aquela alegria Que ele era pertinente Amamos vocês Um grande abraço A todos O nosso Muito obrigado Muito obrigado Dona A nossa emoção Crença A cada momento Obrigado pelas suas palavras E o seu exemplo Como mencionou o governador Nos enche de vontade De garra Para darmos continuidade A esse trabalho Tão importante Que temos Com a OEG Chegando aos vários Rispões Do estado de Goiás Eu quero ainda Cruzar a minha palavra Para agradecer Quero começar agradecendo Ao governo do estado de Goiás E como eu mencionei É responsável Para a manutenção Da nossa universidade Muito obrigado Governador Obrigado Ao ex-secretário Da CETI Doutora Adriana E agora Ao doutor Márcio Pelo apoio E apoio Com o qual Contamos De maneira permanente Quero agradecer De forma muito refusiva Ao professor Jarvas Que tem feito Um trabalho maravilhoso Na gestão Do campus Oeste E sede São Luís Mãos Belos No seu nome Professor Agradeço A todos os professores Da nossa querida Do nosso querido Campus Oeste Da pessoa Da Jennifer Agradecer A todos Os nossos colaboradores Técnicos Administrativos Sem vocês Nós não conseguimos Também chegar Aqui com esse êxito A nossa gratidão A professora Raquel Priscila Coordenadora Do curso De Tecnia Parabéns Professora Que é um excelente Trabalho E por todas As ações Desenvolvidas Por esse curso A nossa gratidão Ao professor Diogo Ferro Que tão cariosamente Homenageado O professor Rafael Ferro Homenageado Da turma Que leva O nome da turma Muito obrigado A vocês Pelo trabalho Que tem realizado No curso De zootecnia Também É importante Mencionar Que para que nós Estivéssemos aqui Agora Nesse momento De vitória De celebração Pela escola E pela conquista Eu vou lembrar Que vários atores Foram importantes Então também Estendo a minha gratidão A toda a equipe De gestão Da universidade Que trabalhou Incansavelmente Para que nós Estivéssemos Nesse momento E uma palavra De gratidão Ao chefe Centro De comunicação Ao amigo E a sua equipe Equipe do cerimonial Que estiveram conosco Organizando Esta Cerimônia Mas o mais importante A gratidão Mais importante Ao nosso Deus Que nos permitiu Chegar até aqui E estar aqui Nesse momento Festivo Eu ouvi Atentamente O discurso Da Bárbara Eu ouvi Atentamente As palavras Do governador E Fico impressionado De nós Temos pessoas Tão corajosas De enfrentarem Todas as dificuldades Para chegarem até aqui Se vocês pudessem contar Falariam de Inúmeras horas De trabalho De dedicação De estudos De pesquisa Trabalho de campo Eu trabalho É imenso É um curso Extremamente Pesado Difícil E vocês Acima de todas as dificuldades Conseguiram Chegar Até aqui E isso é motivo De grande orgulho Para nós Mas também Eu fico Pensando No juramento Que vocês Acabaram de fazer É um juramento Também Extremamente Comprometedor Eu sei que o governador Quando fez o juramento Lá atrás De 46 anos Muito jovem Tinha noção Do que estava fazendo Mas com certeza No decorrer dos dias Ele foi percebendo O comprometimento Necessário Para fazer Cumprir Aquele juramento O que nós esperamos É que Com a certeza De que vocês Tiveram Uma formação De excelência A pouco Os dias O governador Nos incitava A que nós Tivéssemos Egressos Na universidade Pudessem Com tranquilidade Fazer frente ao mercado De trabalho As oportunidades Porque tinham Realmente Aprendido E não só Passado por um curso Superior Nós temos certeza De que vocês Tiveram Uma ótima formação E nós Esperamos Que vocês Cumpram o juramento Que fizeram Hoje Porque em assim fazendo Não só nós Teremos uma sociedade Melhor O nosso estado Terá Experimentará Por meio do trabalho De vocês A contribuição Para o seu desenvolvimento E a nossa população Será melhor Atendido Então O que nós Esperamos de vocês É isso O comprometimento Necessário Para que com a formação Que tiveram Vocês cumpram Aquilo que nessa cerimônia Acabaram de jurar Então Por fim Eu quero dar A vocês Os parabéns Parabéns Pelo caminho Obrigado Parabéns Pela vitória Agora já são Bachareis Bacharelas Em Zootenia Já tem o grau Já são Regressos Da universidade E ao dar Os parabéns Eu quero ainda Agradecer A confiança Que depositaram Na OIG Para nela Fazer a sua formação Havia Com certeza Outras opções Mas vocês escolheram A nossa universidade E acreditaram Que ela poderia Contribuir De forma Necessiva Na aprovação De vocês A nossa gratidão Por terem escolhido A nossa universidade O campus de São Luís O curso de Zootenia Quero também Parabenizar Mais uma vez Por uma Muito carinhosa Dona Olga Fazer reverência A memória Do senhor Geron E Dona Olga Deixa não só A essa turma Ao campus de São Luís Mas a todos nós Um exemplo Que nós repercutiremos E queremos ter a oportunidade Quem sabe De tê-la conosco Em algumas oportunidades Para que com o seu testemunho E a sua experiência Possa também estimular Outros tantos jovens Que precisam ter gala E força Para chegar até o fim Do curso Não desistir Muitos ficaram pelo caminho Com certeza Lamentavelmente Mas vocês são Vitoriosos Porque encararam As dificuldades E enfrentaram os desafios Que chegaram até aqui E por fim Eu quero convidá-los A não se despedirem Da origem Mas darem apenas Um até breve Esperamos vocês de volta Agora como alunos Da pós-graduação Seja nas nossas Pós-graduações Lá do Censo Seja nas nossas Pós-graduações Instituto Censo Aí mesmo Em São Luís No nosso campus Um programa de mestrado De excelência Quem sabe Teremos daqui a pouco Tem alguns de vocês Como nossos alunos Aqui no nosso programa De mestrado Então vocês estão Convidados A permanecerem conosco O governador Deve conhecer Muitas universidades Estrangeiras E ele Deve concordar comigo Que nas universidades Muitas delas Lugares Especialmente a Europa E os Estados Unidos Os regressos Eles têm um carinho Uma relação Muito estreita Com a universidade Eles não se descolam Na universidade Eles continuam a vida toda De alguma forma Presentes na universidade Nós temos exemplos Nós temos exemplos aí De milionários Que fazem doações Pessoas que se dedicam A ler um pouco Do seu tempo Egressos que Para a vida toda Têm a universidade Com carinho E procuram de alguma forma Valorizar Nós esperamos de vocês isso O carinho Para a universidade A presença de vocês A divulgação Da universidade E que nós tenhamos A alegria E temos como contar A história E a vitória De vocês Como egressos Da nossa instituição Parabéns Muito obrigado Um abraço carinhoso Em cada um de vocês E agora faremos A segunda chamada nominal Dos formandos e formandas Agora formados e formadas Do curso de zootecnia Para conferência de presença Ana Carolina de Oliveira Faria Presente Ana Carla Borges Presente Bárbara Maria de Oliveira Presente Bruno Henrique Leite Silva Presente Bruno Marcos de Souza Nascimento Presente Daniele de Souza Mesquita Presente Élida Laís Ribeiro Presente Mávia Concoelo Dos Santos Vaz Isabela Loren Pedroso Silva Presente Jackson Rockley Gomes Gomes da Silva Presente José Eumi Filho Presente Quebert Juan Silva Ramon Carmo do Nascimento Ramon Carmo do Nascimento Neste momento Peço um segundo Para a nossa foto Oficial Será um print No caso Você vai tirar Todos fazendo pose Fala ok Ok Encerramos a transmissão Bastante Vamosеп sino